Oi gente, tudo bem? Hoje estou indo para São Paulo, estou indo para São Paulo, vai ter um evento lá no YouTube eu estou indo para poder ver e também para tchertar porque eu quero ver muitas meninas que gravam o vídeo para cá então eu já cheguei aqui no aeroporto e como a minha lista de coisas para se fazer antes dos 30 já acabou agora vou começar a fazer coisas que eu nunca vivi ou que eu não lembro, então vou começar a mostrar coisas que eu nunca fiz porque eu gostei muito da experiência e essa vai ser mais uma, São Paulo, viajar sozinha, avião, sem ser um teco-teco então bora lá já cheguei em São Paulo, passei no Starbucks, depois fui pegar o Uber e até que eu cheguei, aqui está muito quente eu não vim preparada para o calor e é isso, eu estou encantada com a cidade, a cidade é muito, muito linda nossa, sério, estou encantada, adorei, só fiquei imaginando várias fotos, vários cliques nos locais mas de carro não dá muito, né, para você fotografar e tal, gostei muito, muito mesmo Gente, eu estou indo comer agora, eu estou ficando aqui na Barra Funda, não sei se está dando para me escutar mas eu estou indo comer agora, tem um restaurante, bar, aqui perto eu estou indo lá comer porque só amanhã eu vou sair pela cidade mesmo e ver alguns pontos e vou ver também se eu encontro com um amigo meu, que é de Brasília, só que ele está aqui fazendo residência e qualquer coisa eu mostro para vocês, bora lá, já cheguei, é curtinho Aproveitei e peguei esta copa aqui de Vanilla para experimentar Bom dia, ontem eu fui dormir, gente, capotei, peguei ali e capotei e nem me despedi de vocês mas hoje já é de manhã, mais ou menos umas sete e pouco vou tomar café e aí a gente vai sair aí pela cidade Então eu já estou aqui na cidade, andando, tomei café e esqueci de descer com o celular mas tudo bem e eu vou mostrar para vocês, olha só, eu estou muito encantada com a cidade é cada lugar lindo, 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 lindo agora estou indo lá na Santa Figiênia que eu quero ver se eu consigo comprar uma bateria para essa câmera estou meio assim grilada, andando aqui por aqui não achei o que eu queria aqui na Santa Figiênia, mas agora vou dar uma volta pela cidade Igreja linda e fiquei curiosa aqui para entrar, bora lá? tudo bem ah oh ah 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 Então gente, cheguei aqui ó, na estação da luz agora Todo mundo falou que é muito bonito aqui, então vou lá agora olhar Estou dando uma volta aqui em um parque, acho que eu não sei o nome, mas aqui é muito bonito Depois eu coloco o nome para vocês, e aqui é gigante E eu queria poder tirar muitas fotos aqui, muito, muito, muito lindo Estou perdendo a vergonha, será? Estou aqui para morrer, tudo bem Outro local que me indicaram foi a Pinacoteca E aqui é lindo, 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 lindo Como eu vim lá de trás, eu já vi a parte de trás e lá é lindo Então gente, eu estou aqui na Pinacoteca Aqui é muito lindo, tem muitos quadros de artistas mais conhecidos, assim, que a gente aprendeu na época da escola E a minha preferida é a Tarsila Mas tem outros quadros, assim, tanto quanto, hum, que foi na época da descoberta do Brasil Então, né, algumas coisas assim, com os negros sendo escravizados, algumas coisas assim que, né Mas agora eu estou esperando o Uber, porque eu vou para a Liberdade e eu vou almoçar por lá Nham, nham, eu vou almoçar aqui, ele é tão conhecido, porque sim E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal Eu já estou aqui de volta Eu estou morta de cansada Morta, 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 morta Eu andei muito Estou andando desde oito e pouco da manhã E agora são 4h40 Então eu conheci um monte de lugar Andei pra caramba, minhas pernas estão doendo Só mais tarde que eu vou encontrar com um amigo meu Eu tentei gravar o máximo possível Mas confesso que eu estava um pouco Reciosa E eu até fico pensando para as meninas que moram Aqui em São Paulo Pensar assim, caraca ela é louca Filmou exatamente naquele local Que é muito perigoso E como eu não sei de nada Então eu fui gravando onde eu me achava mais confiante para gravar Então agora eu vou dar uma descansadinha Descansar as pernas, botar as pernas um pouco para cima E mais tarde eu devo ir lá no Ibirapuera E depois eu acho que Na Avenida Paulista Ou então eu deixo para ir amanhã de manhã Ainda não sei Ainda quero ir em outro lugar amanhã Eu acho que eu tinha que ter vindo para voltar só na terça-feira Então gente Estou aqui na Avenida Paulista Junto com o meu amigo A gente, meu melhor amigo Deve que eu desci no médico E a gente quase morreu, estou pelado Por uma moto agora Mentira, não é exagerado Mas aí agora a gente está descendo Para algum local aqui para ir comer Eu queria comer hambúrguer, mas... Então ela vai comer cachorro-quente Ele está falando que a gente vai comer cachorro-quente? Eu quero... Se a gente achar, no caso Mas... É isso!